Queridos, a gente vai passar pra você aqui agora, a Ludmila, a cantora Ludmila, ela comprou o templo da igreja pra uma pastora, pois é, algumas pessoas falam que ela frequenta essa igreja aí, né, e eu acredito que essa pastora devia pagar aluguel, alguma coisa do tipo, e ela vai lá, vou deixar até a imagem aqui, e ela vai lá e ela compra o templo, ela fala pra pastora que ela comprou o templo, e a pastora fica de boca aberta, tipo assim, não acreditando no que acabou de acontecer, algumas pessoas me perguntaram o que eu acho sobre isso, tudo, gente, pra mim é bênção, pra mim é bênção, o que a pastora deve fazer é continuar na palavra, continuar na Bíblia, mas se Deus tá usando a Ludmila pra fazer isso, ela ser um cristão ou não, é bênção, eu acho isso, vamos dar uma olhada direitinha aí, o pessoal aí cultuou aí, glorificou a Deus com relação a isso aí, dá uma olhada. A cantora Ludmila comprou uma igreja e um presente para uma pastora. A cantora Ludmila comprou uma igreja, lembrando que tava dano super rápido, aqui fica um bom tempo, 3000 km de Amém. Amém.